Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, tecido epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. O tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intracelulares ou proteínas integrais da mesma membrana. Então, o tecido epitelial é isso, ele é formado por células justapostas, a principal característica do tecido epitelial. A principal função desse tecido é revestir a superfície externa do corpo. Então, essa é a principal função que esse tecido tem, a de revestir a superfície externa de todo o corpo, as cavidades corporais internas e também os órgãos. Também tem função de secretura. Então, além de revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos, têm função de ser secretora. Então, existem dois tipos de tecido epitelial, o de revestimento e o glandular. No entanto, podem haver células com funções secretoras no epitelial e de revestimento. Ok? Então, pessoal, aqui está um exemplo onde que a gente tem o epitelio pseudoestratificado, a gente tem o epitelio cúbico simples, o epitelio prismático, o epitelio estratificado e o epitelio prismático. Então, estes são nossos tecidos epiteliais e onde eles são encontrados? Em nosso corpo pessoal. Então, está aqui para vocês observarem a camada da célula, onde que a gente encontra a derme e a epiderme. Então, pessoal, o tecido epitelial ou epitelio, ele é constituído por essas células poliédricas, justapostas e firmamente unidas. Neste tipo de tecido, as células encontram-se apoiadas na lâmina basal, uma camada construída basicamente por colágeno, tipo de proteína conduzida pela derme, componente de tecido conjuntivo. Essa camada separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo, que está situado logo abaixo. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai aprender neste curso? A gente vai aprender os conceitos iniciais de tecido epiteliais, os tipos de tecido epiteliais, o epitelio de revestimento, o epitelio glandular, as especializações das células epiteliais, que são as funções celulares, as especializações da superfície livre das células epiteliais, a pele humana, a epiderme, a derme e anexos da pele. Então, após ser concluído este curso, você será capaz de entender histologia animal voltada ao tecido epitelial, além de estar preparado para responder as questões do Enem pessoal, com total confiança e conhecimento. Então, você vai estar pronto após ser terminado este curso para responder todas as questões ligadas ao tecido epitelial. Não deixe para depois. Vem agora e comece este curso e esteja preparado. Lembre-se que seu futuro começa hoje, agora. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você.